No tempo que eu andava de quatro Sempre decentei me esconder a minha cara numa caixa de caracol Eu tinha medo de gente, de gente que eu não conhecia E também tinha medo de gente que morava lá na vizinhança Uma tremenda paura, ainda nova debaixo do sol E eu na caixa de caracol, andando de quarto debaixo do sol Eu vi o mundo todo mudando, os cabelos cobrindo a maior parte das caras E eu com a cabeça na espada, nesse tempo meu pai não me dava colher de chá Mantive a minha cara, mas com a cara dentro de um castelo de gelo de cor Eu era todo cheio de pesos, com a cara numa caixa de caracol Eu tinha medo de gente, de gente que eu não conhecia E também tinha medo de gente que morava lá na vizinhança Uma tremenda paura, ainda nova debaixo do sol E eu na caixa de caracol, andando de quarto debaixo do sol Vai! Eu tinha medo de gente, de gente que eu não conhecia E também tinha medo de gente que morava lá na vizinhança Uma tremenda paura, ainda nova debaixo do sol E eu na caixa de caracol, andando de quarto debaixo do sol E eu na caixa de caracol, andando de quarto debaixo do sol Ou nos meses até O meu pai não携a achoстр Coin Beno lá! E eu na caixa de caracol, andando de quarto debaixo do sol Olá! E eu na caixa de caracol, eando de quarto debaixo do sol É mesmo mesmo que eu vim partire no sol E eu na caixa de car racional E eu na caixa de caracol, eando de 8 aego Eu sei que eu fico é o sol Transcrição e Legendas Pedro Negri